Música Uma pizzaria no centro de Maniciri começou a pegar fogo E os moradores afirmam que logo após os barulhos de tiros Eles também ouviram os trombos tão fortes que abalaram as estruturas das casas A polícia ainda não relatou nada sobre o ocorrido Só sei que não é assim Música 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 Não vou aguentar ver meu sobrinho morrer Tudo por minha culpa Eu não devia ter envolvido Que tipo de pessoa eu sou? Um velho louco desesperado Que a última opção de sobrevivência Seria uma carta para o meu sobrinho mais idiota da família Música Sim, esse sou eu, esse idiota, coloca sua cabeça velha pra trabalhar, você já conseguiu construir animatronics de mais de 10 metros, porque não constrói um meio de fuga daqui? Se inscreva no canal e ative o sininho. O meu Deus, ele está vindo, rápido, eu preciso sair daqui, eu tenho que conseguir cavar esse buraco o mais depressa possível. Minha vida depende disso, eu não tenho escolha, eu preciso, agora, já. Meu Deus, ele está perto, rápido. Vá no mundo, me consente. Descansado? Ele escapou, mas não será por muito tempo. Nome. Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 Fica tranquilo tio Agora é minha hora de dar um pau nesse Zé Mané Os seus dias de matança e ódio Acabam aqui, Malcoi O homem ele matou aqui Hoje eu vou botar o fim na sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 Sobreio, NÃO Pisa deus, velhote Eu vou te matar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESTÁ J достаточно EMPTY Não acredito Não acredito em que foi derrotado por você, Pivete Como? Como pode estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Você quer saber como eu tô vivo? Bom, primeiramente eu usei a sua maior vantagem como fraqueza Você sempre ganhou de mim, em todas as batalhas que já tivemos Porém dessa vez, você foi descuidado ao abaixar a guarda e pensar que tinha me derrotado Eu passei semanas estudando o novo método de ligar animatronics ao sistema neural Através de um dispositivo de realidade virtual E agora, eu posso estar em dois, três, infinitos lugares ao mesmo tempo O Minima Tonic, você não sabe o tanto que eu gosto de te ver assim Derrotado! É o seu fim Diga a Deus Eu nunca perco Esse não será meu fim Tio, vamos dar um fora daqui Já tá na hora Sobrinha, vamos embora daqui O antigo dono do restaurante animatrônica, a Big Air Foi encontrado vivo a passar considerado morto durante 15 anos Os policiais o interrogaram e descobriram que ele foi mantido captivo pelo Malcoy O mesmo garoto do trágico homicídio do restaurante no ano de 1999 Os policiais relataram que o mesmo, Malcoy, foi o culpado pela destruição de dezenas de restaurantes em Maniciri Mas ainda não descobriram a motivação por trás da sua raiva Sobrinho, para de perder tempo com essas coisas Mas vamos lá, já está quase na hora da inauguração do restaurante Caramba, tio Quase que você me mata de susto Oi, Jarfina Oi, Jefa Ai, eu tava aqui distraído olhando esses animatrônicos velhos Saudade de você, amigão Sem você eu não teria conseguido nada disso Muito obrigado mesmo Mas bom, como o tio disse Hoje é dia de inauguração do nosso novo restaurante Então, tio, já vou esquentar a chapa aqui Jarfina, Jefa Sai de cima do balcão Se a inspeção sanitária chega aqui, a gente tá ferrado Tchau 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 Tchau